Muita gente perguntando aí sobre a linha Cássio Edifice, mais um modelo aí, a referência dele vai ser essa que tá escrito no título desse vídeo, tá? Então confere aí, vai ser a referência dele lá junto ao site do fabricante, tá? Modelo cronógrafo, calendário aí na posição das 16 horas, mostrador preto, com esse acabamento no aro interno vermelho ali, ó. Aqui o aro externo também preto, tá? Uma catraca fixa, formato da caixa bem bacana, anatômico aí, ó, fica bem confortável no pulso, tá? Produto autêntico genuíno, beleza, pessoal? Todos os produtos que a gente publica aqui e faz demonstração aqui no nosso canal são produtos autênticos, tá? Inclusive, esse modelo aqui, ele vem com esse emblema ali, que é uma logomarca com selo de autenticidade, tá? Que é aquele azulzinho ali. Alguns modelos não vêm, mas não se atém com isso, esse modelo específico vem, tá? Depende do fornecedor que você pega também, beleza? E aqui o módulo dele, ó, vai tá escrito ali na tampa traseira do relógio. Tá vendo? E é isso aí, ó, EF546, beleza? Logomarca da Cássio Edis, modelo muito bacana mesmo. Um tamanho aí excelente pra uso diário, tá? Vou colocar ele no pulso aqui e vou mostrar pra você como que ele fica no pulso, tá? A linha Cássio Edis tem inúmeras variações, tem modelo todo aço, tem modelo todo dourado, tem modelo misto, tá? Então isso aí é uma marca, um modelo aí que é muito, muito bom, tá? Custo-benefício sem igual. Se você quer um produto a um preço acessível, que vai ter uma durabilidade muito acima da média, eu indico você comprar esse modelo ou qualquer modelo da linha Cássio Edis, entendeu? Ou até mesmo qualquer modelo da linha Cássio, né? Porque seja qual Cássio for, Cássio é uma marca aí que já tá estabilizada mundialmente e os caras fazem relógio pra durar. Dificilmente você vai ter problema com algum modelo da marca Cássio, tá? Seja digital ou analógico como esse aqui, beleza galera? Pulseira, ó, escovada no lateral com os filetes polidos. Bem complicado de fazer esse polimento, por quê? Porque aqui é polido, entre os filetes tem outro nível de escovado, polido, escovado, tá vendo? E a lateral escovada. Então, é um acabamento aí bem diferenciado pra essa peça. Aqui você aciona o cronofre com o botão A. Você pode ver ali que o ponteiro vermelho começou a se movimentar. A cada 60 segundos que aquele ponteiro vermelho estiver se movimentando. Deixa eu parar aqui. Porque o outro ponteiro tá bem em cima ali, você não vai conseguir visualizar. Ó. Acionar o cronofre de novo. Acionei com o botão A, tá? Tá vendo? A cada 60 segundos que esse ponteiro estiver funcionando, aquele ponteiro que tá parado nos 60, ele vai pular 1 pra indicar que o cronofre ficou ativado por 1 minuto e assim sucessivamente. Aquele ponteiro que tá parado nas 12 horas, ele é o acumulador de horas do cronógrafo. Ou seja, se eu deixar esse ponteiro funcionando por 1 hora, aí do 12 ele vai pular pra 1 pra indicar que o cronofre tá ativado por 1 hora. E assim sucessivamente, quando ele completar 12 horas do crono ativado, ele para, tá? Tem muita ajuda. Tem muitas pessoas que pensam que quando você aciona o crono, ele vai ficar funcionando pra sempre. E não. No caso desse aqui, ele contabiliza até 12 horas, conforme vai tá ali, ó. Quer ver, ó? Tá vendo ali, ó? Então, ele vai contabilizar até 12 horas. E esse aqui é o acumulador de minutos, ó. Você pode ver que já tá quase 1 minuto. Quando passar ali no 60, aquele ponteirinho vai pular 1. E aí eu já vou resetar pra te mostrar, tá? Pulou 1, tá? Tá vendo, ó? Pulou 1. Aí eu paro aqui. Quando eu parei, parou o ponteiro do cronógrafo. E aquele ali, quando eu resetar, vai resetar tudo, ó. Resetou aquele de cima, resetou esse aqui. Beleza? Aqui vai tá escrito Japan Movement. Ou seja, movimento japonês. Qualidade recepcional aí. Relógio que não vai te dar dor de cabeça. Excelente precisão. Fácil manutenção. Tá? E vamos pra medida aí do relógio. Ó, 43 mm de âmbito de caixa. 46 com a coroa. Espessura 11.37. Beleza? E no final aí eu vou ensinar você a ajustar o ponteiro de hora e minuto, tá? Ó, pra ajustar o ponteiro de hora e minuto é bem fácil. Você vai puxar a coroa no segundo estágio, tá? Aqui, ó. E vai ajustar o ponteiro de hora e minuto. Como esse relógio não é uma coroa de rosca, ele é de pressão. Então é só você puxar, tá? Se você quiser ajustar o passe rápido, que é o calendário aqui, ó. Você vai voltar no estágio zero e vai puxar bem devagar aqui, ó. No primeiro estágio. No sentido anti-horário, que é esse sentido aqui. Você vai ajustar o dia do mês do relógio. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais uma demonstração completa de um modelo da linha Cássio Edifice. Depois que você acertou hora e minuto calendário, você volta a coroa ao estágio zero. Pra que ele fique totalmente vedado. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Se você quer participar do nosso canal do Telegram, totalmente grátis. Link aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter a oportunidade de comprar as melhores marcas, os melhores modelos com garantia máxima de autenticidade através do nosso canal do Telegram. Beleza? Então tem muita gente comprando aí Gato por Lebre. Se você não quer ser enganado, a gente tem mais de 20 anos de mercado. Só no YouTube aqui a gente tem canais aqui com mais de 7, 8 anos, tá? Então tudo isso aí, só comentários positivos. Mostra a nossa idoneidade. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima. Vamos que vamos!